Tarde gente, hoje eu tenho uma sobremesa maravilhosa Deste Desta frutinha aqui gente Bota assim viradinha Olha o lugar do talo gente Olha isso sai Bota assim de tudo, isso fica tudo em pezinha Mas não dá gente, fica tudo em pezinha Fica bonitinho Olha a estâmara, maravilhosa Muito, muito boa gente E a gente amassa Tem uma massa ela Não precisa ser com faca não gente É porque tá molinha Tá branco assim gente, porque o açúcar não vai ali dentro Tá vendo? Tá vendo? Caramelizado, mas o açúcar não entra pra dentro Pra dentro, quem gosta de coisa doce é só lavar Enxugar normalmente Enxugar não come Mastiga, engole e come Corre de leite condensado Quem não gosta de coisa doce é só lavar a câmera E pronto, eu comi ela Simples assim Gente, muito, muito boa Tô tipo pescando Tipo pescando com nem varinha de anzol Mas aqui é um garfinho gente E aí ó Gente, isso é 10 Isso é maravilhoso Essa tâmara E aí ó Quanto minuto é Gostar das sementes gente Pra vocês verem as sementes Cadê a gente pôr as outras? Gente, olha a sementinha das tâmaras Enorme, ó Fina e grande Ó Muito grande Bem fininha Ó 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